Música Esta semana na cadeira do inovador está Rui Reis, o responsável pelo 3Bs, o Instituto Europeu de Excelência de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. Fala do potencial das células estaminais, o futuro da medicina passa por aqui. Bem-vindos. Aqui na cadeira do inovador tenho hoje Rui Reis, diretor do grupo de investigação 3Bs, um grupo que está a fazer diferença na investigação das células estaminais. 3Bs significa biomateriais biodegradáveis e biomiméticos. É um grupo de investigação que pertence à Universidade do Minho e está instalado nas Caldas das Taipas, muito perto de Guimarães e por isso também diferente à abordagem de descentralização dos investigadores. Bem-vindo aos nossos inovadores. Bom dia. Gostaria de perguntar o que significa precisamente e porquê esta escolha de 3Bs biomateriais biodegradáveis e biomiméticos. 3Bs é um grupo multidisciplinar que trabalha com materiais para serem implantados no corpo humano, daí os biomateriais, trabalha tipicamente sempre com materiais que são desenvolvidos para se degradarem no interior do corpo humano. No nosso caso usámos sempre materiais de origem natural, portanto, daí o biodegradáveis e o origem natural usámos coisas das mais diversas origens, origem marinha, usámos amido, usámos soja, usámos quitina, quitosano que só obtém dos camarões, das lagostas, usámos todo o tipo de materiais de origem natural, a partir de outros tipos de algas mineralizadas, de conchas, todas, todo o tipo de alternativas de origem natural. Isso foi sempre uma parte muito distintiva da nossa investigação. O biomimético vem muito também nesta linha, que é no sentido de copiar qualquer coisa que só um sistema biológico é capaz de fazer. Portanto, fazer materiais inteligentes, digamos assim, que sejam capazes de fazer qualquer coisa que só um sistema biológico seria capaz de fazer. Um exemplo típico é conseguirmos crescer a 37 graus, a pH fisiológico, por exemplo, um fosfato de cálcio, basicamente igual ao fosfato de cálcio que nós temos no nosso osso. E conseguimos fazer isso num gobelé, induzindo de uma determinada maneira a formação desse fosfato de cálcio. Portanto, isso será uma abordagem biomimética. Mais à frente, eu vou querer aprofundar a forma como vocês estão a investigar, a partir desta abordagem diferente. Como é que funciona o grupo de investigação? Sei que, mesmo em termos internacionais, é um grupo de investigação que já ganhou a sua importância. É possível, vocês conseguem concentrar pessoas de vários países a que se lhe naquela instalação? Nós temos, neste momento, 125 investigadores, cerca de 20 nacionalidades diferentes. E as nacionalidades não são só aquelas nacionalidades que tipicamente vêm trabalhar para outros países. Portanto, obviamente que temos indianos, chineses, temos muitas pessoas de países de leste. Mas também temos pessoas que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Coreia, que vêm do Japão, que vêm da Alemanha, da Holanda, para trabalhar connosco. E isso, quer dizer, o fato de trabalhar nas Caldas das Taipas, não desmerecendo, obviamente, mas não é um grande centro... Tradicionalmente não é um grande centro de investigação, mas vocês acham que conseguem estar a criar assuntos para um grande centro de investigação? Conseguimos, porque neste momento temos instalações quase únicas. É um dos edifícios realmente projetado especificamente para a investigação em engenharia de tecidos, medicina regenerativa e salas estaminais, dos poucos que existem em toda a Europa. Nós somos um dos grupos na Europa que mais publica e mais é citado nesta área. E, portanto, as pessoas em investigação deslocam-se muito à procura dos grandes projetos, dos melhores cientistas pós-orientar e dos locais onde podem publicar, nas melhores revistas. E, portanto, certamente somos atrativos. Quando abrimos um concurso temos, tipicamente, muita gente de outros países. Não os assusta especificamente a Caldas das Taipas, como não os assustava antes Braga ou Guimarães. E temos mesmo muitas pessoas que também vão das mais diversas zonas do nosso país para trabalhar lá. É, certamente, um pouco estranho estarmos numa pequenina, eu costumo dizer cidade, mas, obviamente, aqui não há uma cidade, uma pequenina povoação que tem grande orgulho na nossa presença. Somos quase como a bandeira, hoje em dia, das Caldas das Taipas. E estamos um pouco entre Braga e Guimarães, que são os dois polos da Universidade do Minho. Exatamente. E como é que foi possível criar uma estrutura tão importante a partir de uma universidade? A Universidade do Minho tem um grande interesse, juntamente com a Câmara de Guimarães e com a Associação de Parques de Ciência e Tecnologia do Porto, que engloba todos estes parques, o Tecmaia, o AFPARC, onde nós estamos instalados, em fomentar o desenvolvimento deste parque, o AFPARC. E para isso precisava de uma âncora científica, qualquer coisa que fosse extremamente credível em termos científicos e que pudesse atrair outras empresas, outros grupos de investigação a se sediarem no AFPARC. E, portanto, pareceu-nos que seria muito difícil construir um edifício de raiz com as características que o nosso tem, que permite fazer investigação desde os materiais à sua síntese, ao seu processamento, modificação, e depois toda a parte de isolamento de células estaminais, a sua cultura e pequenos ensaios em animais. Portanto, é um edifício totalmente integrado para este tipo de investigação, como existem muito poucos no mundo, e eu conheço-os quase todos, não é? Seria muito difícil fazer isto nos campos da universidade, porque os campos estão pensados para as escolas e para os departamentos e para toda uma lógica universitária, que é normal. Portanto, pareceu-nos que fazia sentido criar, e tivemos o apoio, na altura, muito importante, da Associação de Parques de Ciência e Tecnologia do Porto, da Porto de Esparque, e depois apresentámos um projeto ao CREN para financiar um edifício que já estava basicamente construído. Portanto, nós conseguimos avançar para a construção do edifício antes de termos o financiamento, mas depois conseguimos ir buscar um financiamento que aproveitou para termos um edifício, que é da Universidade do Minho, que é um edifício quase único. Mas que serve para... Basicamente, o grupo residente é o grupo 3B, mas como temos a liderança de um grande projeto internacional, esse edifício é também a sede desse Instituto Europeu. Nós vamos, eu mais à frente vou querer desenvolver precisamente esse centro europeu, que é um projeto internacional e que tem muita importância para vocês também, e queria também falar sobre, precisamente, a investigação das células feminais e medicina regenerativa. Nós já regressamos à conversa com o professor Rui Reis. A conversa com o professor Rui Reis, do diretor do grupo de investigação 3Bs, estávamos a entrar na questão do Centro Europeu de Excelência. Gostaria também que explicasse isso, porque vocês funcionam como uma base desse centro europeu, que congrega vários centros de investigação. Correto. Portanto, o edifício onde nós estamos sediados é a sede do Instituto Europeu da Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, que é liderado por mim e pela Universidade do Minho, que somos os parceiros líderes, e temos nesse centro 22 parceiros de 13 países diferentes. Não só a Europa comunitária, porque temos também Israel, a Suíça e a Turquia. Resulta de uma rede da Excelência, do 6º Programa Quadro de Investigação da União Europeia, que nós coordenávamos e nós fomos eleitos por unanimidade para continuarmos a coordenar uma instituição que se pudesse ser sustentável no tempo e continuar em rede a funcionar no final desse projeto, que é o que acontece agora. O que representa a história em dirigir esse... Significa que, primeiro, tínhamos que conseguir para... A escolha científica era clara, até pela nossa liderança, como eu dizia há pouco, em termos de alto ponto científicos, etc., mas era importante ter uma instalação com a dignidade própria que o próprio centro exige. E, portanto, isso foi também um dos motivos para termos que avançar para o tal edifício que já falámos há pouco. Mas, por outro lado, conseguimos criar uma estrutura em que todos os investigadores, sejam investigadores séniores, sejam investigadores de doutoramento ou de pós-doutoramento, têm acesso aos diversos laboratórios e aos diversos equipamentos nestes 22 locais de 13 países, o que nos dá, obviamente, uma competitividade reforçada relativamente aos Estados Unidos, ao Japão, que são alguns dos melhores grupos que existem nesta área, ou Singapur, ou até alguns grupos australianos. Eu costumo dizer, como acho que já na reportagem que passou aqui outra vez se falou, que isto é tipo como se fôssemos a Star Alliance, não é? Só que nós, tipicamente, não somos a TAP, nem somos o aeroporto de Lisboa, somos a Lufthansa e o aeroporto de Frankfurt. E, portanto, isso obviamente que é importante para nós. Exatamente. Eu gostaria agora de entrar na questão da investigação que é feita mesmo lá nos 3Bs. Em relação às células estaminais, qual é o vosso sentido neste momento? Qual é a grande descoberta e o vosso caminho neste momento? Nós temos feito a investigação, tipicamente, com células estaminais de diversas origens. Portanto, trabalhamos muito com células estaminais da Modulose. Células estaminais obtidas a partir de gordura. É um dos focos, e é um dos focos também da nossa empresa Spin-Off, que está no último piso deste edifício, que se chama STEM Matters. E trabalhamos com células do cordão umbilical, células de fluido e membrana amniótica. Portanto, diversas origens e tentamos otimizar procedimentos de isolamento. Temos algumas patentes e alguns protocolos únicos em como isolar subpopulações de células estaminais, que depois otimizamos para a diferenciação, em osso, em cartilagem, em pele, que são os principais tecidos com que nós trabalhamos. Temos também um projeto muito interessante, desculpe, na parte de tecidos neurológicos, com o nosso Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, portanto, ligado aos nossos investigadores na área das Ciências da Vida e da Medicina, que são o nosso parceiro principal, em termos da Universidade do Minho, com quem trabalhamos. Quase indistintamente, quase nem se nota que são dois grupos. Portanto, temos um trabalho muito importante nessa. Professor, lá para casa, se tivéssemos que explicar, por exemplo, essa regeneração do osso, o que é que isso representa? Em breve trecho, isso é possível atribuir novas formas de regenerar o osso, ou seja, uma pessoa, se tiver uma fratura grave, vocês conseguem reconstruir o osso de forma mais rápida? A ideia, tipicamente, hoje em dia, se tivermos uma fratura, há situações que nós basta pôr um pouco de gesso, uma fixação e conseguem, são as pequenas fraturas, depois há outras fraturas resultantes de grandes acidentes, ou de situações complicadas, osteoporose, situações desse tipo, que basicamente são chamadas de feitos críticos, têm uma dimensão de tal ordem que são praticamente muito difíceis de regenerar. E é esse tipo de regeneração óssea que nós queremos fazer. E para isso combinámos um dos tais materiais que falámos há pouco, de origem natural, degradável, com uma determinada porosidade, pode ser um material sólido ou pode ser um hidrogel, portanto, basicamente água, um gel, onde colocámos, para as pessoas perceberem, tipo uma gelatina, digamos assim, mas com uma determinada composição, em que depois colocámos células do próprio paciente, que obtemos numa biópsia, ou podem ser células que obtivemos desse paciente, mas que estão criopreservadas para a utilização mais tarde. Uma pessoa jovem poderia, imagino, fazer uma lipossucção, guardar as células e depois, quando tiver uma doença, daqui a 10 ou 15 anos, poderia utilizar essas células. E agora conseguimos, com as células nesse material, com determinados coqueteles de cultura, mesmo coquetel é o nome, portanto, é tipo uma receita, é tipo, eu costumo dizer aos meus alunos, que é tipo uma culinária, a gente tem que otimizar, para dizer aquela célula estaminal, que ainda não é célula de nada, agora vai ser uma célula doce. E ela tem que se diferenciar naquele sentido. E se quisermos fazer cartilagem, é a mesma coisa. E, portanto, conseguimos fazer, já em laboratório e em modelos animais, isto que eu estou a dizer, por exemplo, numa cabra. Então, retiramos a gordura da cabra, selecionamos as células de gordura da cabra, isolamos a população que queremos, colocamos no nosso material, implantamos na mesma cabra, onde fizemos um defeito propositadamente de uma dada dimensão que não regeneraria por ele mesmo, e ele regenera-se. E, portanto, isso conseguimos fazer. Para passar para humanos, há ainda muito mais trabalho a fazer, porque há muitas questões regulatórias, há muitas questões legislativas, há muitas situações de otimização, etc. Eu queria aprofundar essa discussão, até a questão das dúvidas éticas que muitas vezes são levantadas, até a religião. Nos Estados Unidos, aliás, é um assunto muito falado. Na última parte desta nossa conversa, nós vamos falar das dúvidas neste tipo de investigação, e essa situação de passar para os humanos, pode ajudar os humanos, mas há pessoas que têm dúvidas em relação às células terminais. Nós regressamos já a seguir. Mercúrio foi fotografado pela primeira vez a partir da sua própria órbita. As imagens foram captadas pela sonda Messenger e divulgadas pela NASA. São fotografias a preto e branco que mostram a superfície do planeta mais próximo do Sol, coberta de crateras. A hormona que libertamos em situações de stress ajuda a combater o medo das alturas. Uma equipa de cientistas da Suíça deu cortisol a um grupo de voluntários com medo de sítios altos. A sensação de vertigens diminuiu logo nos dias seguintes e persistia ao fim de um mês. A seleção sexual é mais complexa do que se pensava, mesmo tratando-se de moscas da fruta. Uma equipa de investigadores da Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos, introduziu uma proteína fluorescente no esperma. Assim, conseguem saber que esperma é mantido pela fêmea depois da cópula e qual é rejeitado, dependendo da cor. Regresso a conversa com o professor Rui Reis, diretor do grupo de investigação 3Bs, biomateriais biodegradáveis e biomiméticos da Universidade do Minho. Estávamos a falar da questão das células terminais, passagem para os humanos, que é a próxima fase. Enquanto isso não acontece, de qualquer forma, em Portugal já estava a ser preparada uma nova legislação. O projeto de lei está pronto. Eu sei que esteve a trabalhar muito perto para a elaboração desse projeto de lei. Não sabemos se isto com o novo governo vai passar ou não. De qualquer forma, gostaria que nos explicasse o que é que consta nesse projeto de lei, que salto poderemos dar, porque sei que poderíamos estar equiparados aos países mais envolvidos nesta área. Sim, esta é uma iniciativa do Sr. Ministro Mariano Gá, que de facto entendeu que esta era uma área em que existiam muitas oportunidades para a investigação e para a ciência portuguesa, e portanto decidiu preparar, ouvindo especialistas internacionais e alguns especialistas portugueses também, e aconselhando-se bastante, um projeto de lei que é de facto extremamente aberto e muito progressista, e que eu diria que nos coloca de facto ao nível das legislações mais abertas que existem hoje em dia, que são as legislações do Reino Unido, da Suécia, de Singapura. O que consta nesse projeto de lei que seja tão... Portanto, o projeto de lei, primeiro, é especificamente sobre investigação em células estaminais, incluindo células estaminais embrionárias e células estaminais adultas, na mesma lei, o que eu acho que é extremamente importante. Tem uma visão também de criar valor e de criar empresas, e o que é que pode ser feito de forma a promover esse tipo de atividades, e basicamente regula tudo o que é obtenção com consentimento informado de células estaminais e, portanto, de doação de gametas, etc., para conseguirmos obter em laboratório células estaminais embrionárias, por exemplo, que era uma parte em que havia uma pequena legislação ligada à lei da procuração medicamente assistida, mas que não estava de facto regulada em termos de investigação científica. Acho que é uma excelente iniciativa deste governo, e espero que possa ser discutida. Vamos ver, pelo menos foram lançadas as semanas para essa discussão, e pelo menos isso foi colocado como uma preocupação. Queria também suscitar a sua opinião, como cientista e como pessoa interessada nesta área, as dúvidas que as pessoas têm em relação às células estaminais. Nos Estados Unidos isto é um assunto que tem vindo a ser falado de forma até muito apaixonada, porque tem a questão da religião. Que dúvidas éticas é que se levantam nisto? Que perigos é que existem? A primeira questão é que existe sempre uma tendência, quando falamos de células estaminais, para pensar só em células do cordão umbilical, por causa da criopreservação, ou células embrionárias, porque temos os embriões e temos todas essas questões. Todas as outras células que falamos ao longo desta entrevista, as células estaminais adultas, não levantam qualquer problema. Portanto, convém que as pessoas primeiro percebam isso. Não há qualquer problema em utilização de células estaminais adultas. Se eu tirar um pedaço de gordura para fazer um osso, a pessoa fica mais magrinha e mais elegante, e ainda tem um problema resolvido, então não há problema ético. Na parte embrionária, de facto, há uma tendência, muitas vezes, de misturar situações que veem muito de crenças religiosas, e às vezes também de questões de muito conservadorismo, de partidos mais de extrema direita, etc. E nos Estados Unidos isso aconteceu muito, a discussão anteriormente com o presidente anterior, que bloqueou durante algum tempo a investigação em células estaminais embrionárias, e fez com que, por exemplo, a Inglaterra hoje seja um país eventualmente muito mais desenvolvido neste domínio do que os Estados Unidos, que durante anos estiveram parados. Este presidente inverteu essa situação, e portanto os Estados Unidos estão de novo na linha da frente, mas o importante é perceber que neste tipo de discussões não se pode misturar ciência com religião. A mim ninguém me ouve falar de religião, portanto não tem sentido que as pessoas do clero falem de ciência. Isso é a primeira situação. Depois é preciso perceber de facto o que é que está envolvido, o que é que de facto é um embrião ou não é, porque estamos sempre nesta discussão, se estamos a mexer na vida humana ou não, para fazer... Mas não, e para terminarmos a nossa conversa, na sua visão como cientista puramente científica, não existe qualquer problema a fazer investigação nessa área e a desenvolver. É importante, e essa lei portuguesa define muito bem, por exemplo, só podem ser obtidos embriões em determinadas condições, eles só podem ser doados em determinadas condições, só se pode fazer investigação em grupos que de facto... Balizar muito bem... Muito bem os grupos, as condições, etc. Agora, eu às vezes em alguns debates sobre estas questões éticas costumo dar um exemplo que é, se nós tivermos ali um contentor com, imagino, 10 mil embriões criopreservados e ao lado estiver uma criança de 10 anos e houver um incêndio, eu pergunto quantas pessoas salvavam o contentor com os 10 mil embriões. E portanto, basicamente, percebemos que por mais que a gente discuta a dignidade da vida ou do embrião, etc., coisa que nenhum cientista quer interferir com, de facto, quando estamos a falar de utilizar qualquer coisa para salvar vidas humanas, temos que... O nosso sentido prático também tem que ser centrado. Muito obrigado pela sua presença aqui na cadeira do Evadores. Foi a conversa com Rui Reis, cientista que está a fazer um trabalho diferente, completamente de impacto internacional, feito no Minho, na Universidade do Minho. É diretor do grupo de investigação 3Bs, biomateriais biodegradáveis biomiméticos. Nós regressamos na próxima semana com mais ciência em português. Na próxima semana, o Inovadores vai ao Instituto de Biologia Molecular e Celular entrevistar Alexandre Quintanilha. Depois do percurso na física e na biologia, o cientista decidiu regressar à investigação para perceber se o excesso de notícias está a condicionar o conhecimento das pessoas. Na próxima semana, o Inovadores dá-lhe a conhecer a maior coleção de micro-algas de água doce do mundo. São 5 mil estirpes diferentes que constituem a Algoteca da Universidade de Coimbra e são consideradas a matéria-prima do futuro. Arrope unite 2D Andir Arrope 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 Legenda Adriana Zanotto